Olá meus sagrados, voltei a gente Tipo, eu tava aqui em casa, de boa, deitada no sofá, pensando na vida E pá, chegou esse saco gigante da GAMIS pra mim E eu fiquei tipo, ah, eu preciso compartilhar com as leitoras Essa minha última comprinha no site, que foi tipo babada e gritaria na pracinha E claro, vou abrir com vocês É só a sua tarra de um pouquinho, né, porque eu tô meio curiosa, né, vocês sabem Mas eu ainda não abri nada que tem aqui dentro Vou abrir com vocês, então bora ver comigo que chegou da GAMIS Esse site incrível, com preços maravilhosos E o primeiro item foi essa bolsa, né, vocês sabem que eu sou louca das bolsas Eu não aguento, não resisto, que é uma bolsa divertida, né E quando eu vi essa no site, que eu tava com promoção Eu vou botar todos os links no site, no blog pra vocês E tipo, eu não resisti, gente Uma bolsa de raposinha, sério, não tenho maturidade pra isso Aqui atrás tem uma bolsinha Normalmente eu gosto de botar a chave de casa aqui atrás, né, o celular E olha que amor, gente, ai, é muito linda Eu tô apaixonada Só tinha na cor preta, mas parece que ela tem mais atrás de cores Tem bege também, mas na promoção eu tava preta Dentro dela Até que é grandinha, eu pensei que ela era minúscula, mas ela é grandinha Aí tem um bolsinho, né Aquele bolsinho tradicional aqui Gente, ela é muito linda Ai, amei Sério, eu tô muito apaixonada A alça, depois eu ajeito, né Claro, na altura que eu vou usar, né Pra variar vai ser aquela Que fica transversal, né Que eu acabo só usando a bolsa transpassada no corpo, né E ela é muito linda, sério Eu tô muito apaixonada A qualidade é bem bacana Tá em coisinha ali da sacolinha engrarada aqui Mas ela é linda, ela é enorme, ela é fofa, ela é cute Ela é tudo de boa, ela é de coraçãozinho Ai, é muito amor Tô muito apaixonada Ela amou mesmo, sério Eu quero usar ela Ai, nem sei por onde começo Deixa eu ver aqui É tanta coisa Tem papel, um monte de papel aqui Vamos botar tudo pra fora Ah, pra abrir isso aqui Isso que eu tava procurando Dessa vez eu fiz umas coisinhas meio diferentes Meio que saí da Da minha zona de conforto Que vocês sabem que eu tô apaixonada Por 300 vestidos Eu sempre faço vestidos Mas dessa vez eu pedi vestido também Mas eu acabei pedindo também Mais calça Porque eu saí e tava com muita promoção de calça E nesse verão carioca Eu quase nunca uso calça jeans Eu tenho meio que pavor de calça jeans no verão Uso muito, muito pouco mesmo Muito raramente Então eu queria umas calças de tecido Pra poder sair, né? Porque não é todo dia que eu tô afim de botar um vestidinho, né? Então Tem milhares de calças aqui também pra malhar Vamos ver o que vocês quiserem Pediu esse kit de pincéis Caiu Pediu esse kit de pincéis Olha que lindo esse cabo marmorizado Sério Eu tô sem... Como posso dizer? Sem palavras pra beleza dele Vocês sabem que eu amo pincel, né? Então Quando eu vejo Um kit de pincel Eu não resisto E olha esse cabo Que é a coisa mais linda e fofa do mundo E Eu tava precisando de pincel pra pó Sério Porque a pessoa compra muito pincel pra olho Então pincel pra blush Essas coisas assim Esse kit é muito fofo Que dá pra levar pra viagem Eu tô vendo aqui Ele tem um tamanhinho bom Se vocês quiserem Eu faço resenha deles pra vocês Um contorno Um, dois São cinco pincéis Para O rosto É E tem esses para os olhos E esses para os olhos São nove peças de pincel Deixa eu só conferir Vou confirmar aqui Tá dizendo dez O décimo deve estar perdido por aí Porque, né? A blogueira deixou Andar umas peças caindo no chão Vou ver Esses pincéis para os olhos Eu gosto desses pincéis Porque ninguém Só tô Viçada nesse pincelzinho aqui Pra Desfumar Esse kit de pincéis lindo Que eu pedi Aí eu pedi Aí eu pedi esse kit de pincel Que tá lindo Maravilhoso E partiu Ver as roupas, né? Vão comigo De vestido Eu pedi dois Só que um vai vindo Um outro pacote Com uma outra calça Duas peças separadas Eles daqui a pouco Depois chegam E eu mostro É Pra vocês no look do dia Eu mostro no stories do Instagram Que é Primeiro eu pedi Esse vestido longo Azul E branco Vocês sabem Eu tô apaixonada Viciada Louca em vestido comprido Vestido longo, né? Eu amo esse modelo de vestido Eles vestem super bem Eles são lindos mesmo Esse é tamanho G Ele tava com preço Ele tava dando super promoção E eu não resisti E eu pedi Porque eu já babo nele Há séculos Em vários sites Então quando eu vi ele Na gaminha com preço ótimo Eu tive que pedir ele Para mim Óbvio, fato E evidente Gente, não sei nem onde colocar Sacar do chão mesmo Vocês sabem também Eu sou apaixonada por card Mas eu sempre Peço um cardigan novo Eu sempre tô Porque eu não gosto de blazer Eu não gosto de casacos pesados Na verdade mora aqui no Rio também, né? Então nem rola Então esse cardigan Eu lembro porque ele tava 1,99 Uma promoção muito louca no site Tava 1,99 E eu gostei dele Porque ele é tipo Ele tem um tecido bem levinho E tem as mangas em lycra Então dá pra mim tipo Usar até no verão mesmo Porque eu sempre saio com casaquinho E esse é perfeito Porque ele é bem levinho mesmo Na frente ele é mais compridinho Ele é compridinho na frente Curtinho nas costas E tem essas mangas coloridas, né? E eu tipo Eu sou bem básica Então eu gosto dessas cores Desses modelos mais coloridinhos, né? Pra dar aquele Up! No look E eu fiquei encantada com esse Eu tô muito apaixonada mesmo É muito lindo Super fresquinho Levinho E agora As calças Sério É muita calça Tipo Eu conheço em calça Calça, calça Legging, calça Seja que o Deus quiser Vou mostrar aqui pra vocês Tem esta daqui Que é essa legging Ela era tamanho 1 Não, é Essa aqui é M Não sei se vai dar Acho que dá sim Dá sim Ela é de malha Ela tem essas estampas geométricas nela Pretinha com rosinha Uma alegre super fofa Super bonitinha mesmo Curti Achei bem bonita mesmo Super fofa E dá pra Sair mesmo Assim Como o material dela É uma malha grossinha Pra malhar não acho legal Prefiro o lycra mesmo Pra malhar Mas pra sair Pra bater perna por aí Cara Perfeito Assim Eu amei Tem coisa aqui Eu acho que era o último Vamos ver O que é essa daqui Também é uma calça Ah, essa calça Tava babando há séculos Ela é de uma malha Bem gostosinha Eu pedi ela No tamanho extra G Porque como vocês sabem Nesses sites As peças costumam ser Muito pequenas E como eu tenho O bumbum grande E a perna grossa E ela é um modelo Bem largo mesmo Bem larguinho Então eu pedi extra G Pra não ter o risco De perder, né E tipo Poxa Eu desejo o negócio A peça há séculos E eu prefiro apertar Ela tem uma coisinha aqui Que dá pra apertar O cadarço Do que perder Porque ficou muito pequena E ela é tipo Super levinha Ela tem material de lycra Essa aqui já dá pra malhar Se eu quiser ir malhar De boa Mas se eu quiser sair Com uma camisetinha Tá perfeita também Depois eu vou vestir Eu amei essa estampa cinza Com essas flores Eu amo cinza Eu amo preto Vocês sabem disso Eu amo cor de sobras Então eu amei Essa cor cinza Com essas flores Está maravilhosa Meia de mão O outro modelo É bem coloridão É porque eu acho Que também estava R$1,99 Então tudo que era R$1,99 De calça Eu catei no site Sabendo se ia dar ou não Porque, né A gente aproveita Então é essa calça rosa Ela é tamanho Extra G também Essa aqui também Porque tinha alguns modelos Que eram tamanhos únicos Ela é rosa Também é de lycra Então dá pra malhar Dá pra ir pra academia Dá pra ir pra igreja Dá pra ir pra vários lugares Pro shopping Ela é de lycra Apesar de ser coloridona Dá pra botar com uma camiseta Preta Branca Ou até mesmo Azuzinha Vocês sabem que eu amo azul Ela tem essa barra Eu acho que não vou precisar Fazer bainha nelas Não sei Se precisar fazer bainha Eu falo pra vocês no blog Quando for look E eu amei Adoro E ela tem a cintura larga Então, tipo Não vai ser nada Tipo, baixo Como eu não gosto Eu gosto com cintura alta Normal, né Então Ela é meio pantalona Eu gostei Tá linda Outra calça parecida Com a cinza Essa aqui Azul marinho Com a cintura Eu amo Também Essa também é de lycra Essa já tem bolsinho Né Ah Amo, né Calça com bolsa Comigo mesmo Mesmo que seja Só pra enfiar a mão Fazer estilinho Também é de lycra Olha que linda Essa estampa de flores Nossa Fiquei encantada Linda mesmo Olha Nossa Tá maravilhosa Essa calça Linda, linda Linda demais Nossa Fiquei apaixonada Amei Tem outra aqui Que eu pedi Tava no site Acho que eu me dou Em 99 Que esta daqui Essa aqui é tamanho único Ela já é de malha E já tem essa estampa De Bem natalina Né Mas pô Baratinha Tá valendo Essa estopa vermelha Com Ela é mais curtinha Né Uma leg mais curtinha Com essas renas Super fofa Eu sempre quis ter uma calça assim Né Eu ficava olhando nos sites Eu falei assim Nossa Essa calça é super fofa Por que que eu não tenho Eu não acho aqui no Brasil E eu achei essa estampa Super bonitinha E ela é de uma malha Bem levinha Bem gostosa Pretinha Né Como vocês sabem Que eu adoro Mais uma calça Nesse estilo Pontalona Que é essa Preta e branca Né Claro que é com uma Preta e branca Fato óbvio Evidente Tá bobo Essa tem Essa faixa Na cintura Na cintura Ela também é Estragê Pretinha E ela é preta e branca No final Até Essa pantalona Largona Ela não é aquela listra Do Acho que sim o nome agora Do filme de terror Do filme de comédia Né Mas Ela é bem estilosinha Eu achei a cara Do verão Tipo Vou usar muito Ela é bem Largona Mesmo Bem Poderosa Tipo Super confortável Então Rolou Tipo Já Afinidade Com ela A outra Que eu pedi É camuflada É verde camuflada Mas é um verde levinho Eu achei ele Super bonito E o outro vestido É um vestido Com estampa animal Tipo Ele é Meio amarelo Meio Onço Umas coisas assim Depois vocês vão ver No vlog Quando chegar Com certeza Eu pedi Essa legne Também Essa aqui Mas pra malhar Mesmo Não sei De repente Eu uso Pra Academia É pra sair Também Mas não sei Ela tem Essa boneca Na frente Eu achei super estilosa Eu achei meio barba Essa calça Assim Meio tipo Uma barba Meio rebelde Aí tem esse detalhe No cinto Na frente Tipo Coz alto Atrás Tem uns desenhos Também De uma águia Meio que tatuagem Na perna Também Tem uns desenhos Rosa O tecido É uma lycra Que estica Vamos Vamos ver Vamos usar Vamos vestir Pra saber Pra onde Eu vou usar Se é na academia Se é pra bater perna Provavelmente Deu usar ela Só pra malhar Não vou mentir Pra vocês Mas eu achei Ela bem bonita Mesmo Também Na casa De 1,99 Nesse mesmo estilo De lycra Amitando jeans Opa Eu pedi essa Com carinha de jeans Mesmo Que é o mesmo material Mesmo tecido Aí tem o desenho Dos bolsos Atrás Na frente Tem essas borboletas Eu amo borboleta Já deu pra perceber Então Ela só tem essa estampa De borboleta Na frente E parece mesmo Uma calça jeans Também Eu comprei pensando Em malhar Mas vai que rola Também ir pro shopping Fazer uma comprinha Supermercado Vamos ver E para encerrar Essa última Que eu não lembro O que é Ah É um vestido Foram 3 vestidos Esse aqui Eu tava deixando passar Um vestido de malha Simplesinho Preto Perfeito Para este verão Nesse calor Ele tem esse aqui Também Que vai assim No pescoço Embaixa assim Ele é tamanho É um vestido também Que eu namoro É um vestido também Que eu namoro Há um tempo Nos sites Na Zafu Na Rosigal Dresslily E tava na promoção Na Gamis também Aí eu pedi Ele tem meio que Essa vibe Anos 90 Então Para Para usar Com uma camiseta Por baixo Uma blusinha Por baixo Alguma coisinha Assim Então é isso Açucaradas Essas foram Minhas comprinhas Na Gamis Vocês viram Que foram Muitas coisas bacanas Muita coisa bonita Então espero Que vocês gostem Cliquem em gostei Visitem o site Sempre tem muita promoção Sempre tem muito preço bacana E sempre tem Um pão de desconto Tem muita coisa legal Então vale a pena De se jogar Sem medo Sem medo De ser feliz Então é isso Me sigam nas redes sociais Fiquem ligadinhas No blog Porque logo Logo Vai ter muito look Bacana Para vocês Vai ter muito look No instagram Siga lá Arroba Juliana Ferreira FS Vocês vão ver Cara Tipo Eu tô muito apaixonada Mesmo Por minhas comprinhas Dessa vez Estão lindas Tudo que eu sempre sonhei Eu comprei Então é isso Um milhão de beijos Açucaradas Eu